Eu andava muito triste, mas agora eu tô feliz Porque triste pegou em minha mão e não quer mais soar Eu andava muito triste, mas agora eu tô feliz Porque triste pegou em minha mão e não quer mais soar E minhas mãos tão cheias de cabeça Minhas mãos tão cheias de cabeça Cada irmão que eu falo que sou parceira Cada irmão que eu falo que sou parceira Minhas mãos tão cheias de cabeça E eu me sinto apaixonada, me sinto apaixonada Eu me sinto apaixonada, me sinto apaixonada Eu me sinto apaixonada, me sinto apaixonada Eu andava muito triste, mas agora eu tô feliz Porque triste pegou em minha mão e não quer mais soar Eu andava muito triste, mas agora eu tô feliz Porque triste pegou em minha mão e não quer mais soar Eu andava muito triste, mas agora eu tô feliz Eu desejo feliz Natal a todos os taperense Especialmente a uma amiga de coração Eu andava muito triste, mas agora eu tô feliz Eu andava muito feliz Natal a todos os taperense Eu andava muito feliz Natal a todos os taperense E você, hein? Eu sou Bia, mulher de Zé Santim Bia Morava aqui há muito tempo, cheguei aqui eu tinha dezesseis anos E hoje eu tô com sessenta e seis Ô Bia, e Zé Santim, não gosta não de participar desses? Gosta não, tá velho, coitado Você tá dizendo, ói, não andamos mais pra canto nenhum Não sabe mais de nada, pronto, acabou É mesmo? Ficou só eu pra me divertir, pronto Parabéns, então Você é Marielena Marielena É isso aí Venho desejar um feliz Natal pra todas minhas amigas Minha professora Pauliana Viu? Pra você, meu compadre, minha neta Certo Que 2020 venha cheio de paz e felicidade Pra nós podermos voltar com nossa aula Se Deus quiser Amém Tchau Você é Marieledinho Tudo bem? Tudo bem Tá feliz aqui nesse trabalho? Tô muito feliz, Pauliana deixa todo mundo animado Aqui a gente dança, aqui a gente canta Aqui tudo, a gente faz tudo de boi Aqui esquece os problemas Esquece quando a gente chegar aqui Ah, Pauliana, nós temos que dançar É, vamos dançar agora E já vamos cantando, dançando Isso E é muito bom Valeu Você é Noelia 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 É bom aqui o trabalho? É bom demais A pessoa chega triste, sai animada Sai feliz Sai feliz Obrigado Eu desejo a Pauliana muita paz Um ano novo cheio de Natal Um ano novo cheio de paz Pra ela e toda a família Obrigado Pauliana é gente fina Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui E você, tudo bem? Tá tudo bem? Tá aqui se divertindo, né? É Muito bem, rapaz É assim mesmo Boa sorte, viu? Amém Amém, valeu Se anime, se anime É, dê licença aqui Vamos lá Vamos falar aqui com mais pessoas Eu falo, falta você, né? Você é? Sou Nilza Tudo bem? Tudo bem E a festa tá boa? Está boa Desejo tudo de bom Feliz Natal E um próximo ano novo Que 2020 seja melhor do que 2019 Nossa professora Pauliana e Amanda E todos que estão presentes Isso, valeu Boa sorte Obrigada E você é? É a cantora É a mãe de Francis É a cantora mãe de Francis? Eu não sou cantora não, Amanda É não? Ó, vem você cantando ali Conta bem Eu cantando? Vem, conta bem Tá bom Eu desejo que 2020 venha cheio de paz e de luz Né? E que Deus nos abençoe cada um desse grupo e as famílias E a minha Pauliana aqui Essa guerreira, né? Que cuida de nós, idosas E a outra Amanda aqui Amanda também já tá no teclado, né? É Valeu Boa sorte Obrigada E a senhora, tudo bem? Tudo Tá feliz? Tô feliz Graças a Deus, não é? Não Quero voltar E a Paulinha, a gente trata bem a senhora aí? Tá Cuida bem da senhora? Gosta Coisa boa, não é não? É Tô muito mais melhor De quando eu cheguei Né? Tô muito mais melhor De quando eu cheguei aqui Tô satisfeita Graças a Deus Com a filha do Senhor Você tá um viva a Deus, não é não? É Feliz Natal pra ela Certo Pra todas as minhas amigas Eu quero voltar para o ano A Paulinha trabalha com quantas pessoas aqui? Nós temos em torno hoje de umas 15 idosas E assim, o trabalho está sendo realizado com muita gratidão, né? Nós somos aqui uma família Somos uma equipe Porque sem elas A gente não teria esse trabalho Porque a gente está sendo levado com muito amor e carinho É mais que um trabalho É amor É gratidão Porque cada dia Cada encontro que a gente nos reúne A gente só tem emoções, alegrias e muito mais Eu desejo tudo de bom para elas Porque sem elas Esse trabalho não estava sendo concluído Não é isso, gente? São quatro dias de semana Nós temos apenas um na semana, que é quinta-feira Todas as quintas fechamos aqui Este mesmo local O José Pereira Alves Aqui nesse espaço maravilhoso Alô de Canto Musicaliza essa melhor idade Se apresenta também, né? Em outros eventos no município, fora do município Se apresenta Elas se apresentaram várias vezes Por aqui na cidade mesmo, na região Mas onde precisar É só ligar pra gente Porque a gente irá, com certeza Vocês vão? Vamos! Então tá bom Parabéns Boa sorte Obrigada Obrigada E ó, o pessoal pode acessar aí o canal O YouTube da PreFM Que são os mais acessados Você pode pesquisar lá A hora que você quiser Tá PreFM E o? Do Vim! Valeu! Obrigado Vamos falar Faltou você, não foi? Faltou você Seu nome é? Eu sou o Nancy L Nancy L Tá feliz aqui também, do trabalho? Muito É muito gratificante estar aqui com essas idosas maravilhosas Com Poliana Com Amanda Aqui eu me intervirto muito Fico muito à vontade com elas Aprendo Nós rir Nós chora E é assim É uma família Uma grande família Poliana Com esse trabalho maravilhoso Que ela faz com a gente aqui Com as idosas Principalmente Ok, boa sorte Obrigada Boa sorte também Que é a Amanda, né? Amanda Camila é a tecladista É E aí, tá tudo bem, Amanda? É mais pra cá, Amanda Mais pra cá Tá um pouco aqui escuro Aí, aí Aqui, deixa eu ver Aqui melhorou Pronto E aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo Graças a Deus, Mano Martins Quero desejar um feliz ano novo E um feliz Natal pra todos Toca violão também? Toca Guitarra? É, a gente vai mexendo um pouquinho, né? Sou eu Locutora Também sou eu É E grava vinheta também, né, Amanda? Grava vinheta Tá bom Boa sorte, tá? Obrigada Vamos lá Vamos lá Vamos mais uma música Vamos mais uma música aí Mais uma música Vamos mais uma música Bota aí Vamos lá Vamos lá Vamos um xodó Vamos lá Vamos lá Bota um xodó Vamos xodó Vamos xodó Vamos xodó Aê, aê Ó o forró Só Deus me contigo, vem Se me falta, me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu lembro a vida, me faz um xodó Eu só quero um amor E até o meu sofrer E aí Yeah! E-R-I-V-I-N Yeah! 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 Alright, gente.